Goiás aparece em primeiro lugar no ensino de língua portuguesa e matemática nas duas fases do ensino fundamental e ficou em terceiro lugar no ensino médio, atrás do Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O superintendente de educação do estado explica que desde 2013, Goiás apresenta bom desempenho na avaliação feita pelo governo federal e considera que os resultados são frutos do investimento em reformas na estrutura das 1.230 escolas da rede estadual e capacitação de professores. Houve aí um reforço nas diversas dimensões de infraestrutura pedagógica, de formação dos servidores, de valorização dos profissionais da educação. Esse conjunto de iniciativas possibilitaram que os alunos aprendessem mais. Para avaliar as escolas a cada dois anos, o MEC elabora uma prova que é aplicada a todas as escolas públicas brasileiras que têm ensino médio e ensino fundamental. Isso geralmente acontece no mês de novembro e a partir daí é gerada uma nota para cada estado. A diferença este ano é que pela primeira vez as escolas particulares também foram avaliadas. O Conselho Estadual de Educação, responsável por regulamentar o funcionamento das escolas em Goiás, diz que o resultado é motivo de comemoração, mas alerta que ainda há um longo caminho pela frente para que a educação brasileira alcance todo o potencial. Nós com esses resultados demonstramos que podemos fazer a nossa parte, inclusive ajudar a puxar o conjunto do Brasil nesse rumo de uma melhor escola, de uma melhor educação. O ministro da Educação, Rocieli Soares, elogiou o desempenho de Goiás. Temos nove estados que apresentaram maiores proficiências entre 2015 e 2017. Os estados que em relação a 2015 conseguiram evoluir mais, agregar mais pontos de proficiência ao desempenho dos seus estudantes, acima do crescimento nacional, em ambos os componentes, em todas as etapas avaliadas, foram Acre, Alagoas, Ceará, Goiás, Piauí e Tocantins. O estado de Goiás aqui merece um destaque, pois é o único que compõe os dois grupos aí de cima.